É que bom, hein? Aqui nós temos um também, que faz um som no cavaco, que é o Grisse. Qualquer dia vai fazer um partido alto pra nós aqui. Boa tarde, donos da bola no ar. A partir de agora, Júlia Alves, nossa convidada. E por quê? CJ falou, Grosélia, Tial. Tirado do programa, tá de acordo, Grisse? Justo. Falou, Grosélia. E ontem não foi pouca, né? Não, ontem bateu o recorde, é impressionante. Agora, quem nunca fala, Grosélia também está aqui, Léo Gomite, com a camisa de Wanderlei no Xemburgo. O professor emprestou e ele está usando. Pessoal, a parada é a seguinte, hoje tem grita torcedor, o André tá dizendo pra mim aqui... O André tá dizendo pra mim aqui que vai rodar, vai ter o grita torcedor, então pode gravar aí. Pode gravar, manda pra gente um vídeo no seu celular, no seu comentário, máximo 40 segundos, de qualquer assunto que você ficar confortável, mas em especial, o jogo de logo mais, o Atlético contra o Palmeiras. Esse é o assunto pro torcedor atleticano, hoje à noite a bola rola. O Atlético começa a decidir vaga a final da Libertadores contra o Palmeiras. E a gente vai girar, exatamente, eu dou boas-vindas à Júlia aqui, exatamente pra falar desse jogo de logo mais. O que esperar desse jogo de logo mais? Algumas dúvidas pelos lados do Atlético e do Palmeiras. No Atlético, a dúvida é exatamente se o Arana vai ou não pro jogo, e se ele joga com o Vargas, se joga com o Keno, ou até mesmo o Diego Costa. Eu acho que o Diego Costa fica no banco, mas é achismo, não tenho nenhuma informação. Até tentei levantar alguma, mas não consegui. E por outro lado, o Palmeiras também tem algumas dúvidas, principalmente lá na frente. Quem joga? Luiz Adriano? Vai com três atacantes? Não sei, algumas dúvidas. O Zé Rafael vai pro jogo? Vai apostar em outro jogador? Também, então, dúvidas de ambos os lados. Projeção de Júlia Alves, a partir de agora, aqui nos Donos da Bola. Júlia, o torcedor atleticano, ele reconhece que o time vive uma temporada excepcional. Não é só os números, o desempenho também é demonstrado claramente. Tem mais, o conjunto do Atlético, eu acho superior ao do Palmeiras, mas é Libertadores, é um time do lado de lá, um time cascudo, que vem decidindo títulos ao longo desses anos todos, desde o processo de reformulação do Palmeiras. Tá muito igual pra você, Júlia? Ou um pouco de favoritismo ao Atlético? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Everton. Boa tarde pra todo mundo que tá em casa. Acho que nessa decisão, o Atlético, ele é favorito, né? Ele chega como um líder do brasileiro com uma sobra, jogando bem também na Copa do Brasil e chegando na reta final da competição. Superou dois times grandes argentinos, então tem uma trajetória interessante também na fase de mata-mata da Libertadores. E tem um elenco muito forte. Hoje é impossível qualquer pessoa no Brasil olhar pro Atlético e não ver a força que tem esse elenco atleticano. Então, assim, o Palmeiras, claro, é um grande desafio. Tem um time muito forte também, tem um técnico que tá fazendo um bom trabalho, apesar de ser questionado também essa temporada. Mas é um bom trabalho no Palmeiras. Então é um desafio grande, mas o favorito dessa noite é o Atlético. É, há pra muita gente um favoritismo amplo e há pra muita gente um pequeno favoritismo. E tem gente que acha que vão, que seguem a igualdade de condições. Chegaram juntos à mesma etapa, no Brasileiro brigam, na cabeça do Campeonato Brasileiro também. Enfim, só que aqui há menos questionamentos comigo. Aqui há menos questionamentos com o trabalho do Puka, aqui há menos questionamentos com jogadores que são titulares do time, aqueles que entram estão conseguindo resolver também. Ou seja, o momento do Atlético é de passar um pouco mais de otimismo. Mas eu, conversando com os atleticanos mais conscientes, porque é que eles são lunáticos, é 3x0 para o baile e tal. Mas os mais conscientes, o pezinho tá atrás. Com tudo isso que os caras estão vivendo, o pé ainda tá atrás. Por que isso acontece, Gomid? Por que esse curupirismo de ter um pé atrás, Gomid? Boa tarde. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, quem está em casa nos acompanhando aí. Uma ótima terça-feira. Hélio, eu acho prudente. Eu acredito que... Eu acho que é diferente ter um otimismo com relação à possibilidade de chegar novamente à final da Libertadores. ou pensar que já está definida e que... O próprio Abel falou um pouco disso na entrevista coletiva depois da partida contra a Chapecoense. Eu sei que faz um pouco parte do jogo, entre aspas, não no sentido pejorativo da palavra, mas faz parte ali do circo do futebol, de querer jogar um pouco essa questão mesmo do favoritismo para um lado e diminuir um pouco as atenções, o holofote para cima do Palmeiras. Mas ele falou na coletiva, já dão aí o Atlético como finalista da competição. E eu acho que existem diferentes perfis de torcedores, aqueles que vêm na partida em um duelo difícil e aqueles que consideram que o Palmeiras seja um oponente de fácil maneira de ser superado. Você falou sobre questionamentos, até certo ponto, fora de qualquer... Para mim exagerados, alguns questionamentos que o Abel Ferreira sofre no Palmeiras. O atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Libertadores. E aí é uma opinião pessoal, respeita quem pensa o contrário. Mas vejo que o Abel Ferreira é até certo ponto subestimado no futebol brasileiro pelo trabalho que faz. Ele é um técnico de muito potencial, um técnico muito bom. Um técnico que consegue mudar a forma do Palmeiras jogar dependendo do adversário. Um técnico que usa muito a parte estratégica do jogo. Tem o elenco na mão e por isso consegue moldar o Palmeiras um pouco por conta de como joga o adversário. Fez isso na Libertadores no ano passado, por exemplo, no jogo que ele acabou eliminando o River. Sofreu muito, certo, em casa, mas fez um ótimo jogo na Argentina. Enfim, entre outros exemplos que podemos dar. O Atlético hoje tem jogadores que vêm conseguindo ao longo dessa temporada de 2021 mais regularidade, especialmente jogadores de frente, que costumeiramente são aqueles que decidem mais os jogos. Têm sido mais eficazes com relação à feitura de gols, a marcarem gols, a criarem chances. Então, estão vivendo um melhor momento, mas eu acho que é um duelo de muito estudo. Muito estudo. Vai me surpreender se algum dos dois lados conseguir, somando os dois placares, avançar com uma larga vantagem de gols. É.